Vidal tem lesão confirmada e preocupa o Flamengo para a final da Libertadores. O chileno Arturo Vidal e o uruguaio também Guilhermo Varela tiveram lesões detectadas pelo clube. As lesões foram detectadas em meio a uma reta final decisiva para o Flamengo na temporada. Segundo divulgado pelo clube, Vidal teve lesão na perna direita e já iniciou o tratamento. Varela, por sua vez, sentiu desconforto em muscular na coxa esquerda e está sendo observado pelo DM do Flamengo. E a atualização do mercado, o Flamengo prepara oferta tentadora de R$ 24 milhões e pode anunciar a contratação do atacante Soteudo dos Santos. O grande camisa 10 do Santos, Soteudo pode estar deixando o clube para viver um novo desafio em sua carreira. Um dos principais nomes deste elenco atual, a ESPN Brasil informa que o Flamengo pode oficializar uma grande proposta e tirar Soteudo dos Santos nos próximos dias. Segundo a fonte, ainda o staff de Soteudo deu sinal verde para o rubro negro carioca avançar no interesse pelo atacante. A fonte ainda afirma que o valor da compra do camisa 10 pode chegar a 5 milhões de euros, o que daria na cotação atual mais de 24 milhões de reais. E que o acordo pode estar sendo selado nos próximos dias. Soteudo está com 25 anos e pelo Santos disputou 95 jogos com 19 gols e 17 assistências. E aí, nação rubro negra, você acha que Soteudo é um bom reforço para o Mengão? Você aprova esta contratação torcedor? Sim ou não? Deixe a sua participação, a sua opinião, o seu comentário. Ele é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, eu te agradeço pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho